Olá, goiabas! Eu sou a Daphne e esse é o Saúde na Rotina. Você tá no mês da barriga reta e eu vou te ensinar a fazer um suco bem gostoso de laranja e beterraba pra ajudar a desinchar. É o laranjaba! Então eu vou pegar quatro laranjas, uma beterraba, você pode colocar um copo de água e bate. A cor dele é muito bonita, né? Eu fico, tipo, encantada. Você tá na paleta de cores dele. Ah, a gente combinou. Vamos ver se tá bom, né? Hum! Gosto muito. A laranja, então, é docinha e não precisa adoçar. Se você achar que aí na sua casa a laranja não tá tão doce, você pode colocar um pouquinho de adoçante. Aqui em casa não precisou, tá ótimo. Você quer? Sucesso? Show! Então é isso. Você tá no meio da barriga reta do Saúde na Rotina, clica aqui, se inscreve pra não perder nada e até o próximo vídeo que tem abdominal. Um beijo! No meio da barriga reta do Saúde na Rotina. Amém.